Depois de uma paragem de dois anos devido à pandemia, o município de Espinho voltou a realizar a habitual visita dos alunos finalistas do 4º ano das Escolas do Conselho ao Jardim Zoológico de Lisboa, no passado dia 30 de junho. O Jardim Zoológico de Lisboa O município, consciente da importância de fomentar novas experiências à geração, proporcionou um dia memorável para todos os 235 alunos presentes. O Jardim Zoológico de Lisboa